Se você está precisando baixar e instalar o Java 32-bits no seu Windows 10 64-bits, neste vídeo você vai aprender como fazer isso e é bem tranquilo de você conseguir. Então, bora lá! Se você está no canal Rapaz em TI, meu nome é Leandro e vou te mostrar neste vídeo como você pode baixar a versão 32-bits do Java, mesmo você que usa o Windows 10 na versão 64-bits, e instalar no seu computador de uma forma bem simples. Acontece que lá no próprio site da Java, esta opção fica um pouco apagada, bem escondidinha, mas eu vou te mostrar como você pode chegar até lá para baixar esta versão 32-bits do Java e instalar no seu computador. Lembrando que neste procedimento nós não vamos fazer o download nem a instalação de uma versão mais antiga do Java, nós vamos pegar a versão mais atual, porém, na sua arquitetura de 32-bits. Então vamos para a tela do nosso computador fazer os procedimentos de download e instalação da versão 32-bits do Java. Bom, então já aqui no meu navegador eu vou digitar na barra de endereço java.com posso clicar aqui na tecla ENTER e ele já vai carregar aqui para a página do Java, tá? E a primeira coisa que nós iremos fazer é clicar aqui no download gratuito do Java. Até aí tudo bem, é o procedimento padrão para download. Porém, aqui é que vem um detalhe, tá? Como vocês podem ver, ele já está dizendo para mim que aqui o que nós iremos baixar é o Java para a versão Windows de 64-bits, né? E na sua atualização 321. Então se eu clicar aqui, né? Ele vai baixar para a gente o 64-bits do Java. Não é isso que eu quero. Então o que você vai fazer? Você vai descer um pouco mais aqui na tela, ó. E aqui embaixo você vai encontrar esta opção, ó. Não é o sistema operacional correto? Até é, né? Só que é aqui que você vai encontrar as outras versões do Java. Então você pode clicar aqui, ó, em veja todos os downloads do Java. E aqui nesta tela você vai descer um pouco e você pode ver que tem outras versões aqui para você baixar, tá? Tem o sistema solar, do Linux, do Mac. E aqui nós temos três opções aí para o Windows, tá? Aqui é o Windows Online, é aquele primeiro lá que a gente ia baixar normalmente, tá? É um arquivo que ele vai instalar direto, puxando os arquivos da internet. Ele vai instalando e baixando os arquivos de forma automática. E aqui nós temos dois instaladores offline. E neste detalhe é que a gente vai baixar. Como você pode observar, este aqui é a mesma versão lá do Java que a gente iria baixar 64-bits, porém é um instalador offline, onde depois que você baixar este arquivo você não precisa da internet para instalá-lo. E aqui você tem a versão 32-bits, tá? Esta aqui é a versão 32-bits que você deseja instalar no seu computador. Então você pode clicar aqui e ele já vai começar o download aqui no canto esquerdo, tá? Aqui está dizendo que vai demorar no máximo um minuto para concluir o download. E aí você já vai poder instalar ele posteriormente. Então vamos aguardar ele instalar para a gente já começar a fazer a instalação. Enquanto isso, já te peço que deixe um like no vídeo, tá? Isso ajuda muito aqui o canal. Isso vai fortalecer o trabalho, fazer com que o YouTube recomenda este vídeo para mais pessoas, tá? E vai me motivar a continuar trazendo mais conteúdos legais aqui para você e para mais pessoas que desejam assistir esse tipo de vídeo. Então deixa o seu like aí, comente também o que você achar do vídeo, o seu engajamento aqui no canal, para que o YouTube entenda que os vídeos são legais, beleza? Então bora agora lá terminar a instalação do Java, tá? Bom, então como vocês podem ver, ele já concluiu aqui o download, agora eu posso clicar para instalar. Só clicar sobre ele aqui, ele já vai começar o processo de instalação. Aqui ele vai perguntar se deseja permitir, eu vou clicar aqui sim. E vou aguardar abrir a janela para prosseguir com o procedimento de instalação. Para mim ele não apareceu na sequência, ele ficou aqui no segundo plano, na barra de tarefas. Então vou clicar nele aqui, posso clicar aqui em instalar e vamos aguardar ele concluir então a instalação. Neste caso aqui, como é um instalador offline, é muito rápido o processo aqui de instalação, tá? Coisa de um minuto no máximo já vai ter que concluir. Pronto, a sua instalação foi concluída com êxito, beleza? E aí você já vai estar com o seu Java 32 bits instalado no Windows 10, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, que você também tenha conseguido instalar ele no seu computador, tá? Se você gostou do vídeo, gostou da dica, não esquece, deixe o seu like, fortalece aqui o canal e o vídeo também. Comente aí o que você achou, tá? Se você gostou, compartilhe com algum amigo que você saiba que também possa gostar desse vídeo e assim você vai estar ajudando o canal a crescer ainda mais. Não deixe de se inscrever, se você ainda não for um inscrito, beleza? Então obrigado por ter aqui, valeu e até o próximo vídeo. Abraço!